Meu, você já pensou em ganhar dinheiro através das vendas de camisa de time, como essa daqui que eu tô usando? Nunca pensou? Ou se você já pensou, por que você ainda não começou? Essa é a minha pergunta pra você. Você tem medo? Você não tem fornecedor adequado? Você não consegue pegar por um preço bacana? Meu nome é Sabrina, como você, às vezes, você já me conhece, ou talvez não, eu trabalho com camisas tailandesas já tem quase 3 anos, e eu tô aqui pra mostrar um pouco pra você da qualidade das camisas tailandesas, e também te apresentar onde você vai conseguir pegar os fornecedores, que você vai conseguir pegar camisa por 55 reais, tá? 10 dólares, tá? Uma média de 55 reais, corta-vento, você vai conseguir pegar agasalho, kit infantil, camisa feminina, camisa retrô. Meu, tem uma porrada de conteúdo e eu gostaria de estar ensinando pra vocês por meio do meu curso Importador Esportivo, onde eu passo mais de 5 fornecedores, ensino vocês a comprar passo a passo, ensino vocês a revenderem as camisas, e vou ensinar muita coisa pra vocês, beleza? Mais de 5 fornecedores lá dentro. Mas, antes de mais nada, conhece um pouco do padrão da camisa tailandesa, vou estar deixando um vídeo agora, beleza? Tamo junto. Ó, essas camisas aqui que eu falei pra você que eu importo, ó, camisa da Alemanha, camisa do Barça, ó, tem bastante camisa aqui, ó, PSG, Barcelona, ó, tem bastante camisa, ó, aqui, ó, algumas abertas, ó, tá até com papelzinho cedo, se liga na qualidade. Etiqueta, camisa tailandesa, 1x1, qualidade, ó, ó a camisa do Palmeiras aí, ó, top, né? Aqui, ó, a gente tem algumas camisas abertas aqui, ó, ó essa da Juve, que top. Ó, tecido aqui, ó, ó essa aqui, essa aqui é uma camisa, é, camisa do Ajax, top, né? Ó, o selinho de autenticidade da camisa do PSG. E, pessoal, quem quiser tá aprendendo a importar, só clicar em saiba mais que vocês vão aprender a importar, pegar mais de 5 fornecedores e ter acesso exclusivo ao meu curso e vão aprender até mesmo a vender. Tamo junto e tô esperando vocês dentro do meu curso Importador Esportivo.